Acorda às sete da manhã com o meu celular E vejo sua mensagem, quero se explicar Não vai ser tão fácil assim Você tá achando que sou boba, quem vai me enganar? Se você quer curtir sua vida, vá e não pense mais Em nós dois E pode ser que depois possa se arrepender Querer voltar, mas não, não vou estar aqui para você de novo Tá pensando que meu coração é o quê? Se nosso romance fosse igual a um jogo Então pode chorar que acabou de perder De perder